Olá, meu nome é Lívia Tavares, estou no 12º período da Faculdade de Medicina de Vassouros. Hoje irei dissertar sobre diabetes na gravidez e o risco cardíaco fetal, uma revisão de literatura. Com abordagem inicial, a diabetes mellitus gestacional, conhecida como DMG, é caracterizada por períodos de hiperglicemia em gestantes diagnosticados na gravidez. Muitas vezes essa condição aumenta o risco de eventos adversos, tanto para os fetos quanto para as mães. Esse risco pode ser a curto e a longo prazo, aumentando as chances de mortalidade e morbidade. Muitas vezes, quando a paciente chega no consultório para a primeira consulta de pré-natal, precisamos entendê-la como um todo. Quem é a paciente? Muitas vezes são obesas, relatam aumento excessivo de peso no início, relatam também histórico familiar de diabetes. Por isso, quando entendemos quem são as pacientes, inserimos as mesmas no programa de educação em diabetes. Precisamos logo rastreá-las, porque o rastreamento realizado precocemente impede alterações cardíacas nesses fetos. O período da embriogênese ocorre até a 12ª semana da gestação. E esse estado hiperosmolar causado pela hiperglicemia leva à hipóxia fetal, alterando assim o coração do feto. As boas formações cardíacas são as alterações das gestantes diabéticas mais comuns. E elas são severas, podem ser divididas entre estruturais e funcionais. Essa distribuição está relacionada principalmente com a idade gestacional, também com a idade materna, e as alterações metabólicas. Por isso, precisamos manter essa paciente compensada metabolicamente. O objetivo do nosso trabalho é abordar as malformações, diagnosticar precocemente as mães diabéticas para evitarmos tais complicações. Os métodos utilizados foram os dados do Medline, PubMed, Cielo, e utilizamos 32 artigos desde 1996 até 2021. Como resultados encontrados, as cardiopatias podem ser classificadas com comprometimento fetal precoce e tardio. As doenças de acometimento precoce relacionadas à hiperglicemia são as cardiopatias de circulação pulmonar, como a atresia pulmonar. Já as de acometimento tardio são a tetralogia de falou, e a estonose pulmonar tardia não crítica. Também são divididas entre ativas, passivas e progressivas. As passivas têm repercussão apenas no período neonatal, com o fechamento do canal arterial. As ativas incluem toda a alteração no sistema cardiovascular, envolvendo a hemodinâmica na vida intrauterina, ou seja, no período pré-natal. Entre elas estão as arritmias cardíacas, a regurgitação valvar e também as cardiopatias estruturadas. A American Diabetes Association, ADA, reconhece que a frutosamina é um exame muito útil e acessível para a monitorização das gestantes diabéticas. Muitas vezes, as gestantes não apresentam queixa nenhuma, porém, quando dosamos a frutosamina e estão em níveis elevados, encontramos alterações ecocardiográficas. Por isso, esse exame é fundamental. O ecocardiograma com o Doppler avalia o prognóstico da doença. No período pré-natal, uma minoria de pacientes apresenta alterações clínicas e este exame é necessário. A partir do momento que identificamos as arritmias ou qualquer alteração cardiopata, o tratamento deve ser estabelecido, tanto intraútero ou no pós-parto imediato. A miocardiopatia hipertrófica é a normalidade mais prevalente. A condição da resistência insulínica causada pela hiperglicemia aumenta as células do miocárdio, podendo gerar uma rigidez na parede do ventrículo. Essa rigidez diminui a complacência, diminuindo também o tempo da diástole e reduzindo o débito cardíaco. Assim, o paciente fetal entra em hipóxica. O diagnóstico da miocardiopatia hipertrófica é feito pela pulsatilidade do ducto venoso. As ondas Z da válvula mitral e tricúspide aumentam a pulsatilidade assim que o coração se torna hipertrofiado. Concluímos, então, com o nosso estudo, que o estado hiperglicêmico, mesmo sendo assintomático, leva ao aumento da mortalidade e da morbidade, tanto do feto quanto para gestante. Por isso, precisamos ter uma gestação num período euglicêmico. As alterações cardíacas mais comuns são as miocardiopatias hipertróficas. A doença é silenciosa, por isso o rastreamento e o diagnóstico precoce é necessário. Concluímos, então, o nosso trabalho. Utilizamos 32 referências. Muito obrigada.